Todo mundo já percebeu que está tudo caro. Para piorar, os juros têm aumentado, o que afeta vários setores da economia. Dessa vez, foi a taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar a taxa Selic de 9,25% para 10,75%. Um aumento de 1,5%. Esse é o oitavo aumento consecutivo da taxa. Nessa concessionária de carros em Palmas, muita gente compra por meio de financiamentos. E a taxa Selic afeta essa forma de aquisição de bens. Sempre que a taxa Selic aumenta, aumenta também a taxa de financiamento de veículos. Mas ainda é um juro acessível, é um juro que você consegue colocar no seu orçamento. Então, tem a procura, a procura continua, entretanto, a pessoa ainda faz mais contas, analisa melhor. Mesmo com a alta, a loja tem seguido condições definidas antes desse aumento. Ainda estamos com condições com a taxa Selic anterior. Então, os bancos demoram um pouco a repassar o aumento. Então, a gente acredita que até o dia 20 desse mês, você ainda consegue comprar com uma taxa anterior. Normalmente, as pessoas, elas já têm fontes de informação. Então, elas comparam. Hoje, você, com o seu celular na sua mão, você tem o aplicativo do seu banco. Então, você tem uma vantagem que, por mais que a taxa Selic esteja crescendo, com o Open Bancos, você tem muitas opções de créditos. Então, isso acaba que aumentou a concorrência e você não sente tanto as altas de juros como sentiria no passado. Esse economista explica que, além dos financiamentos, a Selic incide sobre outras operações financeiras. Vai afetar a população diretamente através dos empréstimos. Toda vez que você vai pegar um dinheiro emprestado, você vai pagar esse, vai custar mais caro esse dinheiro. Também vai afetar se você tiver uma dívida. Então, toda dívida que você tiver, essa dívida vai ficar mais cara, porque ela está atrelada à taxa Selic. E isso vai fazer com que você precise mais dinheiro para pagar uma mesma dívida. O aumento da taxa básica de juros afeta também a geração de empregos no país. Música Música